Olá pessoal, bem-vindo de volta ao canal. Antes de qualquer coisa, você que não é inscrito, se inscreve, tá? Deixa seu like. Obrigada por sua presença aqui, gente. Hoje eu vim mostrar pra vocês o resultado desse jogo de cozinha maravilhoso, gente, que eu fiz. Gente, por incrível que pareça, eu gastei 2 quilos exatos de barbante. Olha aqui, ó, a quantidade de barbante que sobrou do branco e a quantidade de barbante que sobrou do preto, gente. É, gente, rendeu muito. E sabe qual foi o melhor? Gastei exatos 56 reais. E, gente, tive um look aí muito, muito bom, tá? Fica a dica aí pra vocês. Esse barbante aqui é o barbante B&B, 1 quilo. Ele é muito macio, gente. Vale a pena, compensa comprar, tá? Vale a pena trabalhar com ele, gente. Eu adorei. A florzinha também eu fiz com barbante B&B, tá? Ficou lindo, tá bom, gente? Olha aqui. Que bico maravilhoso, gente, de acabamento. Ficou perfeito. Tô apaixonada nesse meu trabalho aqui, tá bom? É uma encomenda aí pra uma cliente bem especial minha, tá? Que já é uma cliente fixa que eu tenho. E ficou perfeito. Espero que ela goste também do resultado, tá, pessoal? Eu vim mostrar pra vocês aqui rapidinho, tá? O resultado desse jogo de cozinha maravilhoso, tá bom, pessoal? Inclusive, já tá o passo a passo gravadinho, tá? Eu vou liberar pra vocês aí, tá bom? Desse jogo de cozinha, ok, gente? E é isso, pessoal. Eu vim fazer um vídeo curtinho só pra mostrar o resultado aí pra vocês verem que vale a pena vocês confeccionarem ele, que ele é bem econômico, tá? Quatro peças aí, ó. Duas grandes e duas pequenas, tá bom? E é isso, pessoal. Um beijo e até o nosso próximo vídeo.